Vamos falar dos aniversariados agora. Vamos, tem música hoje? Temos sim. Quem é o cantor? Ainda não é o cantor. Não? Ainda não. Tá bom. A gente vai primeiro dar os parabéns pra Ligia Fagundes Teles. Um beijo pra você, ótima escritora. Eu adoro a obra dessa mulher, parabéns. Inclusive amanhã vai ter um evento promovido pela TV Cultura em homenagem a ela também, de um documentário que eles estão lançando. Parabéns pra você, Ligia. E agora sim, quem é o cantor? Se você não acertar, Regiane... Ai meu Deus, quando você fala assim fica pior a minha situação. Sem brincadeira nenhuma. Ai meu pai. Eu acho que você tem que dar uma cambalhota ao vivo se você não acertar. Deixa eu já escolher um tapete. O mais fofinho. Por favor, Galdino, qual que é a mulher? Eu adoro, né? Aí ó, fica morrendo de medo. Esse cara é o Roberto Carlos, parabéns pra você. Parabéns, Robertão. Nossa, eu vi... Da próxima vez eu prometo plantar bananeira, eu prometo qualquer coisa que eu sei que eu não vou precisar pagar. Tudo bem, tem o último aqui, eu acho que você pode prometer alguma coisa. Não, não quero prometer nada. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos ele tá fazendo? 76 anos. O diretor tá passando aqui a cola pra mim. Parabéns, hein? 76, bem vivido. Tá com música inédita na novela Força do Querer, né? A música Sereia, que é pra Isis Valverde. Parabéns pra você, Roberto. A gente também tem aí entre os aniversariantes o ator Eduardo Galvão. Ótimo ator fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Eduardo. Tem também mais um cantor. Não sei se esse daqui você vai acertar. Vamos ver? Vamos. Luiz Miguel. Aí, sim. Adoro! Poxa, eu deveria ter feito uma aposta aqui. Mas agora, agora esse daqui eu sei que você vai acertar. Adoro! Olha, se você mostrasse a foto do Luiz Miguel, podia ser que eu não soubesse quem é. Sério? Mas pela voz, ele é maravilhoso, inconfudível. Uma das primeiras músicas que eu toquei no violão foi La Barca. Sério? Adoro! Ele é muito bom. Ele, assim, faz a mulherada passar mal no coração mesmo, viu gente? Sim, sim. Tem até uma cantora super famosa aí que quase cometeu suicídio. É mesmo? Por causa dele. Porque ele deu um pé na bunda dela. Ah, e ela ficou mal. Feio o negócio, depois eu conto aí. Tá. E, para encerrar a nossa lista, tem mais um cantor. Eu sei que não está na sua playlist, mas você conhece. Deixa eu ver. Ai, espera aí, eu sei quem ele é. Como assim? Não lembro de nome, espera aí. A cara dele está na minha cabeça. Como eu vou defender? Juro por Deus. A cara dele está na minha cabeça, mas eu não consigo lembrar do nome dele. O que eu faço? Exato, né? Ele está meio sumidinho aí da mídia, porque depois dessa música... Não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada de bom. É um cara, ele é grandão, ele tem um cabeção, assim. Ai, me ajuda. Eu vou parar de... Aê! Aê! Ai, veio! Obrigada, Denise. Eu vou parar de fazer suspense, porque daqui a pouco você vai soltar. É, obrigado. O Ronaldo, por onde anda, Analdo? É, já dá para fazer umas matérias, né? Por onde anda, Analdo? O Denise, olha só, a única sopro que eu tive aqui foi, começa com N, mas já me ajudou para Juju. Obrigada, Denise. Caramba! Ai, eu estava lembrando da cara dele, juro. Ele tem um rostão, assim, eu lembro da cara dele, mas... Ai, gente... Deu tudo certo no final, acertei todos hoje, eu 100% de aproveitamento. Bem depois de cola, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, muito bom. Vamos começar com quem? Tem plantão médico? Tem plantão médico, a gente precisa dar essa atualização, que é muito importante. Ontem a gente comentou aqui que o Kid Vinil estava internado lá em Minas Gerais, na cidade de Conselheiro Lafayette, que foi onde ele passou mal no sábado, após um show, numa casa de shows, né, lá em Conselheiro Lafayette. E ele foi internado, estava em coma induzido e ele não tinha condições de ficar lá, porque o local onde ele estava internado não tinha a estrutura necessária para fazer os exames e dar o atendimento que ele precisava. Só que o plano médico dele não cobria o traslado, né, a vinda do Kid Vinil para São Paulo, para um hospital onde ele pudesse ser devidamente atendido. E esse transporte, minha gente, a gente colocou aqui, que estava em torno aí dos 16 mil. Na verdade, ele custou 15 mil, continua sendo caro. Só que só foi pago graças à campanha da internet que foi mobilizada pela classe artística. Ah, rendeu então? Que bom. Eles conseguiram juntar esse dinheiro, pagaram, o Kid Vinil já está em São Paulo internado. Diz aqui a nota do UOL que ele já está respondendo melhor a medicação, aos medicamentos, mas segue internado em coma, tá? E agora, todos os exames que ele precisa realmente fazer, para saber qual é o real estado dele, qual é o motivo dele ter passado tão mal, eles seguem sendo feitos esses exames e os resultados devem sair até o final da semana. Então a gente vai continuar atualizando vocês com o caso, mas a notícia boa é que as pessoas colaboraram, ajudaram com a vinda do Kid para São Paulo e ele já está num ótimo hospital aqui em São Paulo e está tendo todo o atendimento que ele precisa. Agora é só a gente continuar torcendo, rezando, mandando energias positivas para que ele se recupere e fique bem logo e volte aí a brilhar Brasilzão afora, né? A gente continua com certeza com a energia positiva, que eu quero mandar energia positiva também para a Marcia Guiduce, que hoje está fazendo uns exames que ela não está conseguindo estar com a gente. A Marcia é uma querida, que sempre assiste o programa. Um beijo, Marcia. Hoje já foi, né? Já foi, por enquanto já. Fizemos as atualizações. A gente vai fazer uma atualização agora do mundo sentimental dos famosos, né? Porque subiu para o telhado, infelizmente, o relacionamento da Natália Dio com o Sérgio Guizet. Eu achei que ia dar casamento, gente, porque olha, eles estavam tão empolgados, nas redes sociais eles postavam um monte de coisa, sempre estavam juntos quando podiam, faziam vários eventos e tudo mais. Só que aí, ontem, a gente teve a confirmação de que sim, acabou o namoro entre a Natália e o Sérgio. A Natália está na novela Rock Story, né? Ela que interpreta duas personagens, duas irmãs gêmeas, e o Sérgio Guizet está reservado para a novela das oito, do Valsir, desculpa, a novela das nove do Valsir Carrasco, que é a próxima novela, viu, gente? Que vai estrear, eu acho que em outubro ou novembro na Globo, depois de A Força do Querer. Não temos os motivos ainda, tá? Ontem, a assessoria de imprensa apenas disse que realmente o relacionamento acabou e causou um pouquinho de estranheza, causou um pouquinho de estranheza, porque como eu comentei para você, Rê, parecia que estava tudo muito bem, sabe? Eles iam a programas de televisão juntos, viviam postando coisas em redes sociais e aí agora já era uma estranheza porque alguma coisa deve ter acontecido ao ponto deles acabarem de fato com esse relacionamento. Bom, torcemos pela felicidade de ambos, né? Bom, e tem um... Só para lembrar, eles começaram a namorar no comecinho de 2015, quando eles gravavam juntos a novela Alto Astral, que foi um baita sucesso de audiência também no horário das sete. Bom, acabou, gente. Sejam felizes. Cada um vai seguir seu caminho agora, né? Exato. Tá certo. E aí, vamos falar de que agora? Da Xuxa? Da Xuxa? Você já quer a Xuxa? Eu não sei o que eu estava... Ah, não, não. Eu pulei uma. Pulou, não tem problema. A gente fala da Xuxa daqui a pouquinho. Tá bom. A gente vai falar dessa poderosa, que é a Anitta, que está pensando em outros passos para a carreira dela. A gente já falou aqui que ela está interessada em seguir carreira internacional, né? Só que parece que a dona Anitta está querendo também se arriscar aí no meio televisivo. Mas como atriz, ela já estreou agora, melhor, ela vai estrear a temporada nova do Música Boa ao Vivo, lá no Multishow, que ela apresenta. É um trabalho que ela faz como apresentadora, só que agora ela quer ser atriz. E está vendo o bonitão do lado dela, ali na foto? O senhor Calan Raymond? Quem não conhece esse bonitão? Segundo conta aí o Flávio Rico, ela já sabe o filme que ela quer fazer e com quem ela quer fazer, obviamente, né? Gente, mas ela está podendo escolher tudo isso. Você é poderosa, você tem um monte de dinheiro, tem um monte de seguidores, um monte de fãs. Quero fazer um filme. Ah, quem eu quero como par romântico, gente? Eu acho que assim, a mentalidade de 11 entre 10 mulheres vai para o Calan Raymond. Bobinha. Vai, vai para o Calan, né? Você tem Calan Raymond, Rodrigo Wilber, tem uma listinha legal. Não, mas é que assim, de bom ator e que é bonitão. Então, é que o Rodrigo Wilber, ele é muito bonito e ele é muito bom apresentador. Só que como ator, ele já não manda tão bem. Ele está mandando bem na apresentação mesmo, né? Sim, sim. Como ator, ele já não manda muito bem, que é o caso da Fernanda Lima. Eles dois se encontraram ali apresentando o programa. São bons apresentadores mesmo. Mas como ator, não funcionou. Tudo bem, né, gente? O importante é saber que tem talento para outras coisas, né? Mas o Calan realmente arrebenta além de lindas. O Calan, gente, qualquer papel que você dá para ele, o cara faz um baita de um sucesso, né? Verdade. É, não é só beleza, é talento mesmo. E a Anitta, obviamente, já está de olho aí. Embora a assessoria de imprensa dela não confirme isso, ela já está até pensando aí numa versão nova de um filme na linha do filme O Guarda Costas, lembra? É, que era com o Patrick Schweize e a Whitney Houston. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Não era o Kevin Costner? Desculpa, é o Kevin Costner, gente. O Patrick Schweize é... É outro. É o Kevin Costner, gente. Eu estou confundindo. Perdão, eu confundi o filme. Mas não tem problema. É o Kevin Costner com a Whitney Houston. Então já vai ser uma versão nova. Ô, Galdino, gente, ele é muito rápido, cara. Muito. Muito. Falou o Patrick Schweize, ele já mandou o Ghost aí para a gente. Exato, eu estava pensando em o Ghost. Bom, aí, enfim, ela está pensando no filme nessa linha. E aí, ela, obviamente, seria o papel da Whitney e ele, o do Kevin Costner. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver. Mas seria como se fosse uma versão brasileira mesmo do filme? Não como seria uma versão. Seria um filme que seguiria por essa linha, que tivesse alguns elementos que remetessem a essa produção. A informação é do Flávio Rico. Aqui no filme ela é a poderosa Anitta, uma cantora de sucesso, que tem um guarda-costas bonitão. Exato. Igual o Justin Bieber, teve uma escolta, não era bem o guarda-costas dele, né? É, o Justin Bieber, ele tem um monte de rapaz bonitão que faz a linha de proteção dele, só que o negócio do Justin Bieber não são os rapazes, né? É verdade, ele não está de olho no menino. Está de olho na mulherada, espertinho ele, né? Que legal, tomara que dê certo, né? E eu acho que a Anitta deve mandar bem também na atuação. O que você acha? Ah, eu acho que ela precisaria fazer uns experimentos antes, sabe? Porque ela atua bem nos clipes dela. Então, por isso, levando em base o que ela faz nos clipes. De repente ela deveria pegar uma pontinha numa novela, igual o Agnaldo Silva quer fazer com ela, quer botar ela para ter um papel na novela dele, do ano que vem. Às vezes já é bom para ela ir se testando. Seria um laboratório valendo, né? Antes de assumir um protagonismo. Exato, exato. Acho arriscado, né? Vou voltar para o Gabi, quero saber, foi ou não foi uma bronca? Ó, foi uma bronca, mas não foi uma bronca pelo fato dela ter dito Nossa Senhora, tá? Não foi uma censura? Não foi uma censura, não foi. Pelo menos é o que o Maurício Sticer conta aqui, que a Record garantiu para ele que não foi uma censura. Até porque outros apresentadores já falaram isso no ar e não foram repreendidos. O que acontece é, como agora a Xuxa está no programa ao vivo e tinham muitas coisas a serem ditas, o diretor tinha que dar um ritmo ali para não estourar tanto o horário, né? Não pode, né? O programa ao vivo tem disso. E aí, como era um episódio que tinha que explicar a ausência da Juliana Silveira, explicar toda a situação dela, tinha a eliminação, tinha vários fatores ali que precisavam entrar no ritmo do programa, o medo do diretor era que as explicações da Xuxa fossem muito, muito, assim, longas, né? E se ela começasse, logo no comecinho do programa, ela já queimasse a largada, iria comprometer todo o restante do que estava pautado para ela falar ali. Então, por isso que ela falou, deixa eu falar, quer dizer que ela queria falar mais. Exato, exato. É que assim, gente, calhou de ser no momento em que ela disse, Nossa Senhora! Nossa, é uma coincidência, né? Calhou de ser nesse momento. E aí, o pessoal da Record garante que não foi censura. E assim, no começo não, há uns anos a Record era um pouco mais controladora nesse quesito da religião. Hoje em dia, gente, ela realmente já não censura mais o pessoal, não censura mesmo. Então, assim, a gente sabe que são pastores, são bispos que coordenam ali a emissora, mas eles estão muito mais tranquilos em relação a essa questão da religiosidade, tá? Estão muito mais tranquilos e eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Foi uma coincidência que acabou espalhando e, enfim, deu no que deu. E já que a gente está... E por ter esse histórico, todo mundo achou que fosse isso? É, pois é. É que acabou sendo uma coisa engraçada, né? Não tem como não achar graça de uma situação dessa. Mas, tá aí explicado, o Maurício Sticer trouxe a explicação pra gente muito bem pontuada. E já que a gente está falando da Record, eu preciso aqui fazer o meu meia-culpa, tá, gente? Porque ontem, quando eu estava fazendo aquele desabafo aqui no programa sobre o Domingo Show, aquela matéria sensacionalista que eles fizeram com o Zaza, que fez a dupla com o Zezé, eu acabei citando o nome errado do diretor do programa, Rê. Eu falei que era o Virgílio Abrantes, só que o Virgílio dirigiu, sim, o Domingo Show durante muito tempo. Só que ele saiu do programa pra comandar o programa do Gugu, que é o qual ele tem dirigido atualmente, né? E que tem feito muito sucesso. E aí, ontem, até o Virgílio mandou um recado aqui pelo Instagram, eu falei, poxa, Virgílio, falei mal mesmo, porque a imagem dele era tão programada na minha mente de que era ele que estava ali diante do programa, porque ele fez muito sucesso no começo do Domingo Show. Boa parte do sucesso do Domingo Show foi graças ao Virgílio. E realmente, depois eu fiquei pensando, durante a gestão do Virgílio, o programa não era sensacionalista. Isso nunca aconteceu. Exato. O atual diretor do programa, atual não, já tem dois anos que quem dirige o programa, é o Rafael Pera, olha, o nome dele é composto, gente, tá aqui nas minhas anotações. É o Rafael, caramba, agora faltou aqui. Exato. Eita. Rafael Perantunes, ele é o diretor. Ele foi promovido aí há dois anos a direção do programa e ele é o responsável pelo programa. Então, o puxão de orelha vai pra você, tá, Rafael? Tudo que eu falei ontem pro Virgílio, na verdade, se aplicava. Você. E desculpa, Virgílio, um beijo enorme pra você, tá? Tá certo. Seguimos adiante. Tá bom. Vamos falar do Vitor e Léo? Quais são as consequências dessa história toda pra dupla? Vamos falar. Porque assim, a gente vem acompanhando essa história e um fato inevitável é o que a gente já vinha comentando aqui. Que essa história ia repercutir muito mal e ia trazer grandes prejuízos pra carreira da dupla. Embora a Globo não tenha se posicionado oficialmente, eles não voltam. Vitor e Léo não voltam para o The Voice no ano que vem. E também, eles já estão perdendo muitos contratos de shows. Um exemplo disso é que eles foram, eles perderam o contrato com o show que eles iam fazer na cidade de Pelotas, no evento Fena Doce é Show. Eles eram uma das grandes atrações prometidas aí pro evento, só que depois que o Vitor foi acusado, né? Se tornou réu no caso de agressão à mulher dele, a Poliana Bragatini, o pessoal, muitos fãs, público lá de Pelotas, fez uma campanha muito forte para que eles não se apresentassem no show. E aí, em respeito ao público que pediu o cancelamento do show deles, o evento foi lá e cancelou. Porque, afinal, gente, não adianta fazer um show se você não tiver público, né? Então, assim, se o público não queria, tinha que cancelar. Fizeram, ao meu ver, bem no sentido de responder as necessidades do público e me deixa um pouco chateado, obviamente, porque é uma dupla que tem, assim, uma baita de uma carreira que tá perdendo espaço por conta de um erro aí na vida pessoal do Vitor, né? Infelizmente, o Léo tá pagando por isso, sendo que ele não tinha nada a ver com o Peixe. Mas é uma consequência meio que inevitável, porque ficou muito marcado. E o argumento aí das pessoas que pediram o cancelamento do show é que realmente não tinha como eles baterem palmas para uma pessoa que é capaz de agredir uma mulher grávida, né? Então, é complicado. Vai precisar de um bom tempo aí para o Vitor conseguir refazer a imagem dele e conseguir, enfim, recuperar o espaço e o carinho diante do público. É muito triste que isso tenha acontecido dessa maneira, né? E só reforçando aqui, uma informação que a gente deu em primeira mão, o Vitor e a Poliana não estão mais juntos, tá, gente? Oficialmente, já, né? Não é oficial ainda, mas não estão mais juntos. Tá, tá certo. Bom, eu acredito que eles vão continuar colhendo, sim, essa repercussão negativa por um bom tempo, mesmo porque ele foi acusado, vai respondendo ao processo. Depois, se ele for condenado, então, aí sim a consequência vai ser ainda mais grave para a dupla, né? Para a história da dupla. Com certeza. E eles vão ter que fazer um trabalho muito forte para se reerguer depois disso tudo, né? Tchau, tchau.